Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o Pão da Vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o Pão que desce do céu, quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o Pão vivo descido do céu. Quem comer deste Pão viverá eternamente. E o Pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante das palavras profundas e cheias de significado proferidas por Jesus, somos convidados a refletir sobre a natureza da fé, da vida eterna e do próprio Cristo como o Pão da Vida. Jesus, em sua sabedoria divina, revela-nos que ninguém pode verdadeiramente vir a Ele, a não ser que seja atraído pelo Pai Celestial. É uma revelação sublime, que nos lembra que a fé não é apenas uma escolha humana, mas uma obra do próprio Deus em nossos corações. Somos chamados pelo Pai e, ao sermos instruídos por Ele, somos guiados a Jesus. É um convite amoroso e inestimável, que nos conduz à verdadeira vida em Cristo. Ao proclamar-se como o Pão da Vida, Jesus não apenas nos aponta para a necessidade de nutrir nosso espírito com sua presença, mas também nos oferece uma promessa de vida eterna. Ele se compara ao maná que os antepassados comeram no deserto, mas que não impediu a morte deles. No entanto, Ele é o Pão que desce do céu, que oferece vida eterna a todos que dEle participam. Jesus é o Pão vivo, que nos alimenta e sustenta para a eternidade. A metáfora do Pão da Vida não apenas nos fala sobre a alimentação espiritual que encontramos em Jesus, mas também aponta para o sacrifício supremo que Ele faria por nós. Ele ofereceria a sua própria carne para a vida do mundo, revelando assim a profundidade de seu amor por cada um de nós. Sua carne é o verdadeiro alimento que nos dá vida eterna, uma dádiva incomparável que nos é oferecida gratuitamente. Neste Evangelho, somos convidados a mergulhar mais fundo na compreensão da fé, a reconhecer a obra do Pai em nossas vidas e aceitar o convite de Jesus para nos alimentarmos dEle como o Pão da Vida. Que possamos receber com gratidão essa oferta de vida eterna e nos aproximar de Cristo com fé e devoção, confiando em sua promessa de nos ressuscitar no último dia. Que a revelação do amor de Cristo, manifestada em sua oferta de si mesmo como o Pão da Vida, inspire-nos a viver uma vida de compromisso com Ele, buscando sempre nutrir nossa fé e compartilhar o seu amor com o mundo ao nosso redor. Que possamos encontrar verdadeira satisfação e vida eterna em Jesus, o Pão Vivo que desceu do céu para nós. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Ó Deus misericordioso, neste momento de oração, elevamos nossos corações a Ti, reconhecendo a grandiosidade de Teu amor revelada por meio de Teu Filho, Jesus Cristo, o Pão da Vida. Ao contemplarmos as profundezas de Suas palavras e a magnitude de Seu sacrifício, somos envolvidos pela Tua graça e pela Tua presença. Pai Celestial, Tu és aquele que atrai nossos corações para junto de Ti. Reconhecemos que, sem a Tua orientação e a Tua graça, não poderíamos verdadeiramente nos aproximar de Jesus, o Salvador. Por isso, Te agradecemos pelo chamado amoroso que nos conduz a Ele, fonte de vida eterna. Jesus amado, Tu que és o Pão da Vida, queremos nos alimentar de Ti, da Tua presença e da Tua palavra. Percebemos que, assim como o povo no deserto se alimentava do maná, nós também necessitamos de Ti diariamente para saciar nossa fome espiritual e nossa sede de justiça. Que possamos nos aproximar de Ti com fé sincera, confiando em Tua promessa de vida eterna para todos que creem. Senhor, reconhecemos a profundidade de Teu sacrifício ao oferecer Tua própria carne para a vida do mundo. Que essa revelação do Teu amor infinito nos inspire a vivermos uma vida de gratidão e devoção a Ti. Ajuda-nos a compreender cada vez mais a profundidade de Teu amor e a partilhá-lo com aqueles que nos rodeiam. Que a metáfora do Pão da Vida nos conduza a uma comunhão mais profunda contigo, ó Cristo, e nos leve a uma entrega total aos Teus desígnios. Que, ao nos alimentarmos de Ti, possamos nos tornar testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça, irradiando a Tua luz ao mundo. Pai amoroso, conceda-nos a graça de vivermos segundo a Tua vontade, confiantes na promessa de vida eterna que recebemos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que possamos ser nutridos e fortalecidos por Sua presença em nossas vidas, hoje e sempre. Por fim, que possamos, ao nos alimentarmos do Pão da Vida, vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus e seguirmos Seu exemplo de amor, compaixão e perdão. Que possamos ser verdadeiros discípulos Teus, levando a Tua mensagem de esperança e salvação a todos os povos da Terra. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.